o martínez caralho martínez chapa não caralho caralho o martínez tirou a bola e devolveu o ladrão do benzo caralho 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 o martínez tirou a bola e devolveu o ladrão do benzo e não dá garçã tem carro batido chegar o homem ele está na parte não vai não vai manter não a gente vai ter um 424 o romero você vai ficar no meio caralho eu tô falando que só olhando mas ele não marca nem o cara do meio nem o cara que tá abrindo aqui pra lateral mano vai se fuder ele tinha um cara não vai cumprir um litinho hora sobe mateuzinho tira pra entrar nesse material conforme o manual tira para a entrada da área o cara cabeceiro dando assistência o espaço do cruzamento consegue contar a boa um ele toca na tapa errada mas tá vendo a diferença de realidade a diferença de nível absurdo vai ter que ajeitar isso no segundo tempo vira o jogo esse cara não quer jogo não infinitamente que isso ai não esse jogo é foda eu vou te falar eu fiquei empolgado com a contratação do depai eu fiquei empolgado com a classificação na quarta-feira só que mano já ta de verdade mesmo eu não tava contando o contrato nesse jogo eu não tava contando o contrato nesse jogo eu tava contando o contrato fica no cara velho ah mesmo assim mano me estresse aqui ó a porra do cartão não ta vendo o cara na frente dele não acompanha velho olha o Ranieri Capitibu Banguela do caralho você é o menos culpado se não fosse por ele já ta de uns 2 a 0 já prítico a armada cê é louco joga pra caralho se fica da ponta não o coito tinha que te dar graças a deus o primeiro tempo acabar 0 a 0 pô ta perdidaço olha o Ranieri que horroroso mano o que o Charles faz de falta hein irmão porra 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 vamo com 4 a 0 no primeiro tempo o Mateuzinho oh oh penalti lá foi bem demais o Mateuzinho mano caralho empatar já no primeiro tempo mano entrega pro garro pô mano ta pro reto o Fábio ele ta voltando a jogar bola e o Mateuzinho ta crescendo na temporada que beleza hein mano duvido o Roberto Carlos de vez em quando a vez ele é só um na feira que beleza mano ta difícil não uuuu beleza Mateuzinho bem demais mano olha certinho perdeu o time total certinho mano é isso que tem que acontecer irmão é o atacante ó perdeu o time total é o atacante irmão o atacante do lado lateral é massa adiantar mano e deixar o pé filho que o zagueiro vai vir como vai fazer a falta mesmo mano é massa vai vai ter pesadelo hein vai ah Romero vai mano vai tomar no cu mano vai tomar no cu Roberto fica da puta ficou enfeitando demais caralho o Romero ficou só titano caralho foi fraquinho demais mano porra maluco na moral caralho todo mundo sabe que ficar fazendo essas porra não é hora do pênalti caralho vai perder porra caralho goleiro entrou na mente do Romero mano vai se fuder mano na hora que ele pegou a bola eu falei que ia ver se o diota errar o povo ficar criticando ele mais ainda era para ser o carro pô era para ser o carro ainda segurei que eu falei mano o Romero não confio no Romero para pênalti mano eu segurei para não falar mano o Romero também foi bem para caralho não Felipe foi muito fraco mano foi fraco demais foi fraco Felipe ele deu aquela 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 saltitada lá e você não tem mais força para chutar não é mano e outra pago quando você faz essa saltitada você vai sempre no lado do pé que você chuta porque como você vai estar sem força você vai ser pular do que é mais fácil chutar é não é não é 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 mano é é bem seguido cara agora vai ser um simples jogo de tirista do romeiro é assim que funciona eu falei pra você ele esqueceu da bola só foi no caso do ronier rapaziada reclama do tarão mas as cuidaram que o que mais quando ela é o que mais tem vontade para reconhecer quando é se voltar atrás eu assim eu acho que não vai dar a decisão e nas costas por oi 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 e ele não foi outro ele foi só fotovelo oi virgoso oi 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 com ombro ele foi fotovelo e como não lógico no qual foi a cor do que foi a equipe elekg cadê? cadê o ombro? ele nem mexe o ombro, só o braço e o cotovelo ele ainda faz o movimento assim agora o Romero vai mostrar não, pelo amor de Deus, mano pelo amor de Deus, mano coloca o Neneca pra bater pelo menos agora, agora, agora mas antes do Romero, coloca o Neneca pra bater, cara boa, vamos vamos, caralho esse é o momento, Hilton de empatagem, porque agora o time voltou pra cima, viagem o Botafogo voltou acuado esse é o momento vai, vai querer subir agora, vai desengonçado não vem pra isso vambora o time voltou bem pro segundo tempo vambora mus add e or a gente vai encontrar we vamo um jogador essa almada é o caralho meu imão aí eu vou cagado também vai caldo quando é assim am time tá bem o filho da Porra, na moral, a Amada tá ameaçando chutar e cortar desde o começo do jogo, velho. O primeiro gol. Isso aí agora. Caralho, o cara ameaça. Todo mundo já vira as cortes e se arreganha, velho. Que porra, mano. Tá com medo da bola, caralho. Tá com medo de novo, mano. Tá com medo de novo, mano. Porra, mano. Tá com medo de novo, mano. Ó, mano, o Raniere, um bote do Raniere, dá uma pra você, Martins. Caralho, mano, porra. O Raniere tá um... Ele vai seco, velho. Tá parecendo feliz, mano. Tá também contra o Corinthians, mano. Até o Pelé tá disponível pra jogo, mano. Caralho, velho. A mesma coisa de novo em cima do Raniere. Ameaça chutar que o Raniere passa lotado. Caralho, velho. Pra que que ele vai desse jeito, mano? Vai recrutar o time. O medo do Raniere na bola, velho. Caralho, o cara só ameaça chutar o Raniere e passa lotado, velho. E aí, gente, você vai dar mais a crescita, né? Ele acabou o jogo, já. Caralho, o que foi, hein, taronco? Não, mas o jogo de hoje, do Corinthians, até que o time foi bem, né? Dando as expectativas do que podia. Não, não tinha. Sendo realista, o time foi bem, mano. É porque... Gente, por todo o respeito, mano. O Thiago Almada, cara. O Botafogo desembolsou sempre 56 minutos pro cara fazer isso aí, mano. Olha o que o dinheiro faz, velho. Não tem como. O cara destruiu no jogo, mano. O cara destruiu, o cara decidiu o jogo. E o Corinthians lutou, lutou. Já contava com uma não vitória hoje. Sei lá, tinha esperança de empate. Mas, cara, de verdade, pra mim, não muda em nada. Não muda em nada a questão do Corinthians lutar por rebaixamento. Esse resultado do que já era esperado. Hoje tem muitos jogos mais fáceis agora. A maioria dos jogos em casa. Vamos pra cima, pra sair dessa situação, família. É isso. Vamos juntos. Tchau, tchau, tchau.